Fala galera e bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Aure e estamos aqui com mais um vídeo de Guild Wars 2, dessa vez focado em Updates Eu tinha que ter feito esse vídeo alguns dias atrás, porém tive uma porrada de problemas aqui com o computador A lista vai de meu celular parou de funcionar, o HD de gravação foi pro lixo Eu perdi a bateria do NoBreak, a bateria do NoBreak deu pau, minha internet parou de funcionar etc Bom, metade dos problemas já estão resolvidos, só os problemas mais sinistros que eu não consegui resolver Mas chega de falar disso, vamos falar direto aqui do Update que veio no dia 10 de Abril Um Update é a Road Polish né, que a ArenaApp sempre faz Alguns eventos, algumas coisas aqui eu vou deixar na tela Tá na descrição também, abaixo o link do fórum caso você não tenha lido Se você já liu isso aqui vai ser um pouco... não vai ser útil pra você esse vídeo Mas, vamos lá Bom, no final tem uma parada também que eu vou falar né, caso você não tenha visto Mas, espero até o final do vídeo Beleza, tem alguns eventos que eles fixaram que tinham alguns bugs né Em General, por exemplo, eles fixaram finalmente um problema com o Crab Toss Que o Crab Toss, pra quem não sabe, é uma das atividades de Guilda É, tinha um bug lá que você podia jogar o Crab pra fora da arena E você conseguia escapar da... você conseguia escapar das carcas É Algumas coisas também a ver com o Rage né, que adicionaram alguns status a mais Tipo Bringers e Givers Que agora vem em status Vem... O Bringers, ele vem em Assalters E o Givers vem em Defenders né, que são o Loot de Rage Inclusive... Falando em Rage, é bom já deixar explicado aqui quem for da Folk A gente tá pensando em fazer um grupo pra Rages né E a gente tá começando a montar o nosso roster aí Dá uma olhada lá no Discord, dá uma olhada no menu da Guilda Que você vai saber se você quiser entrar E a gente tá pensando em fazer aí todos os sábados futuramente Por enquanto a gente vai, sei lá, um sábado sim, um sábado não Fazer uns treinos de Rage pra montar o nosso roster Beleza, voltando aqui ao assunto É... Reduziram o volume de algumas miniaturas no jogo Tá aí na tela também E alguns bugs também É... Que permitiam que aquela... Aquele banco do Doom fosse usado em combate O que faz... Não faz sentido nenhum Já que ele funciona numa... Uma montaria O que é complicado Imagina se você conseguisse Em vez do banco do Doom Montar numa montaria em combate Dentro de... É bizarro Mas eles adicionaram também um efeito sonoro A... Aquele item que você recebe quando você ganha o PVP O... Torneio automático de PVP mensal Se você... Terminar em primeiro lugar Pra quem não sabe Você recebe um item Que é... Um gizmo né Um gizmo... É o único gizmo lendário do jogo O que não sabe Gizmo são esses tipos de itens aqui Que você pode usar Várias vezes Eles não expiram Então ele é um gizmo lendário aí Eu não lembro o nome dele Mas... Ele não tinha um efeito sonoro Agora ele tem efeito sonoro Então quem participa aí Dos torneios de PVP mensalmente Se você gostar de gizmo Tá aí uma parada Que você pode... Trabalhar em cima Sei lá Ou seu time trabalhar em cima né Porque você tem que ter um time Beleza Aqui a gente tem uma parada aqui A gente tá pedindo Há bastante tempo A gente tava pedindo Isso há anos ArenaNet Eles dão a forma como É... ArenaNet Ou... Jogadores Trabalham com Os Harvesting Tools Pra quem não sabe Harvest Tool São esse tipo de equipamento aqui A gente tem aqui Unbound Magic Mining Beam Unbound Magic Log Impulse E Consortium Harvest Sequel Eu equipo esses três aqui Eles são ilimitados É... Eu consigo minar Eu consigo fazer o Harvest Nos materiais Pelos mapas de De... De Tyria O que que acontece Antigamente A gente só tinha Um tipo de Tool E a gente tinha um bônus Nesse Tool Por exemplo Os bônus desse Unbound Magic Mining Beam aqui Ele... Toda vez que eu uso ele Ele me dá uma quantidade De Unbound Magic Ok? Ok? Toda vez que eu uso ele Ele me dá uma quantidade De Unbound Magic Isso era ligado Ao seu Harvest Tool Tem outros tipos também Tipo Consortium Não Consortium Watchwork Prezava Blade Shard Se eu não me engano Alguma coisa assim Mas... A Arianet agora Anexou Esses Harvest Tools Ao guarda-roupa Ou seja Quando eu venho aqui no meu painel de herói No meu guarda-roupa Se eu tiver mais de um Eu posso escolher O meu Harvest Tool E utilizar Uma Transmutation Charge Para poder trocar a aparência do Harvest Tool Inclusive Essa daqui É um Unbound Magic Harvesting Blast Que eu transmutei Para aparecer com a Consortium Harvesting Sequel Porque a Consortium Harvesting Sequel É muito mais rápida Se você for olhar Se você for olhar Consortium Aí já completou E olha como é que demora Para completar A Unbound Magic Harvesting Blast Então assim Eu troquei Porque muito mais rápido A outra coisa é que Como eu falei ali Eles separaram O bônus Do Harvest Tool Então Se eu for Pegar aqui E usar o meu NPC Personal Merchant Express E eu vim aqui Na seção de Harvest Tools Você vai ver que agora Eles tem Um Slot Chamado Glyph Slot Então a gente tem Glyphs Que a gente pode equipar Eu vou inclusive Remover Aqui Para vocês verem E remover o upgrade Cada E um Specialist Ele antigamente só mexia com Town Clothes Agora Ele troca Esses Tools aqui Especiais O Artwork Mining Pick O Lucky Dog O Lucky Dog Harvest Tool E esse Unbound Magic A versão antiga Por essa versão Com o Slot E com o Glyph Então para eu aplicar o Glyph É só clicar duas vezes No Glyph E clicar em cima da arma Para eu remover É só clicar com o botão direito Na arma E colocar Remove Upgrade Você não vai precisar De um Infusion Extractor Você não vai precisar De um Upgrade Extractor É só você clicar com o botão direito E remover Uma outra coisa A se dizer É Se eu comprar Um desses aqui Que são De uso limitado E eu colocar um Upgrade nele Que eu terminar o uso Ele vai consumir O Sequel Harvest Sequel Login Axel Mining Pick E ele vai devolver O Glyph Para o meu inventário Beleza? Então É Nesse quesito aí ArenaNet Muito obrigado Muito obrigado mesmo A gente estava esperando isso Há muito tempo E Agora eu espero Que vocês vendam Vários Glyphs Diferentes Tanto na Jam Store Quanto No outro assunto Que eu vou tocar aqui agora Que é Black Lion Chest Que atualizaram também Então Já mudando aqui para o assunto De Black Lion Chest Vocês verem que Aqui embaixo Na seção de rara A gente tem alguns Glyphs Que eu vou deixar um link Na descrição também Do post no site Da ArenaNet Dizendo o que cada um faz Você pode passar o mouse Em cima aqui também Mas são interessantes Alguns outros usuários Também já fizeram vídeos No YouTube mostrando A utilidade desses Glyphs Mas vamos começar daqui de cima Agora a gente tem um Mini Red Glyphs Hatchling Como garantido E a gente continua tendo Black Lion Statueta Statuette Garantida A Black Lion Statuette Para mim é o melhor item Que tem na Black Lion Chest Porque Ele te devolve o valor Que você gastou Numa Black Lion Chest Não te devolve tanto o valor Mas Se você comprar 25, 50 chaves Você não se ferra tanto Beleza? Então na seção de comuns Aqui a gente tem Dior Mag Dye Kit Inclusive Para quem sabe A Hypermafrost É uma das tintas Que vem Dior Mag Dye Kit É uma tinta muito rara Que estava quase 2.000 Gold Eu não sei quanto é que ela está agora No momento Se a minha Black Lion Trading Company Abrir aqui A gente pesquisa Vamos ver aqui Erma Prost E provavelmente estou com a VPN ligada Olha lá Ela estava quase 2.000 Gold Agora ela está 550 Por causa disso aqui Dior Mag Dye Kit Está na Black Lion Chest Na seção comum Então Se você comprar 25, 50 chaves Vai ser Você provavelmente Vai dropar vários Dior Mag Dye Kit E se você tiver uma sorte Do caramba Você vai conseguir aquela Permafrost Que é uma tinta muito boa Vindo aqui na seção Em comum A gente tem Todas as Glittering Weapons Então as Glittering Weapons Que são Armas Armas Dos Black Lion Specialists Eles vieram para cá Movendo aqui A gente continua tendo os Mini Branded Mount Pack E a gente tem uma skin agora Que é baseada na skin Se eu não me engano Do primeiro jogo Que é a Celestial Compass Skin Essa skin Essa skin aqui é exclusiva Para Black Lion Chest Você não consegue comprar Ela em nenhum outro lugar Você não consegue destravar ela De nenhum outro jeito Inclusive Aqui pelos guarda-roupas Você não consegue destravar ela ainda Não se sabe se no futuro Eles vão adicionar Na seção de raros A gente tem As Chaos Skins Então você consegue Rotacionando aqui A gente tem as Chaos Skins Essas daqui são um pouco mais comuns Inclusive Um mês Um mês e meio depois Dessa Essa Black Lion Chest Ter saído Se ainda não tiver uma outra Black Lion Chest Essas skins aqui vão estar Mais ou menos A uns 20 Gold Se você quiser uma dessas skins Eu aconselho você A esperar um pouquinho E Comprar ela Na hora que tiver Bem mais baixo As raras aqui É importante dizer também Que essas skins aqui De Black Lion Chest Elas não são Account Bound Ou Na Quire Então você Dropando uma skin dessas aqui Você pode vender ela No Trading Post É óbvio que essas skins aqui Raras são muito mais caras No Trading Post Mas caiu consideravelmente O preço Das skins Conforme É Os dias foram passando Desde o lançamento Dessa Mysterious Etch Em Chest É A gente tem aqui Os Glyphs Que eu falei anteriormente Esse drop de 25 estatuetas Aqui que eu nunca peguei E É importante dizer Que todos os nodes Eles rotacionam Inclusive Esse Angelis Mystery Tonic Aqui também Rotaciona Esse aqui não vale nada No Trading Post Se não me engano Vale uns 9 Gold É Todos esses aqui Rotacionam Então você sempre vai ter Algum node No É Na Black Lion Chester E Na seção de super raros Aqui a gente tem Os contratos permanentes Não foram adicionados Nenhum contrato permanente Inclusive Eu Eu queria agradecer a Yerin Na Net Por ter rigged My RNG Porque eu dropei Um contrato permanente De banco Fazendo Uma Key Farm Que eu vou postar o vídeo Daqui a algumas semanas É O vídeo da Key Farm Que eu já falei Há um tempo atrás É Eu perdi todo o progresso Do vídeo da Key Farm Por causa do meu HD Ter dado problema E é o HD Justamente Que eu faço As gravações Mas A gente começa de novo Não tem problema Então Com uma chave Eu consegui Um contrato permanente Que vale 3.300 Gold No Trading Post Que eu vou comprar Para comprar É Que eu vou comprar Olha as ideias Que eu vou vender Para comprar Esse contrato permanente aqui Que é o Endless Upgrade Extractor Contract Contract Para quem não está ligado A minha A minha resolução Para 2018 Com o Guild Wars 2 É ter todos os contratos permanentes Então eu estou trabalhando Em todos os contratos permanentes E Para mim só faltam O Endless Upgrade Extractor O Permanent Hair Stylish Contract E O Endless Require Contract Que Esse aqui não é muito Sei lá Não sei se eu vou pegar esse Mas os outros Eu quero ter todos Eu quero ter todos Porque é qualidade de vida Beleza? Mudando aqui Para uma outra parada Que é qualidade de vida Também A gente teve um upgrade No World vs World Ou WW Como a galera Carinhosamente chama É Tiveram algumas coisinhas Aqui no WW Que sempre É Que a gente sempre reclamou Então Eu vou mostrar para vocês aqui Um NPC Mas tudo bem Se a gente vier aqui No Venedor de Laurel Esse Venedor também tem Lion's Art Em todas as grandes cidades A gente vai ver aqui Que tem uma aba aqui Que eu não lembro qual que é Acho que é a Sender de Guia A primeira Sender de Guia aqui Que a gente tem Enrichments Por muito tempo Esses 4 Enrichments Aqui Foram os únicos Enrichments Que a gente teve no jogo Até o lançamento De Bitter Frost Frontier Onde a gente tem Uma coleção Que a gente faz Que a gente Acaba ganhando Um outro Enrichment Que tem até um efeito De uma aura Quem já foi Em Bitter Frost Frontier Sabe que é aquela aura Dos cooldowns Que é uma aura Meia alaranjada Esse Enrichment Ele vai nessa peça aqui Que é o amuleto Então ele precisa ser Um amuleto ascended E o que acontece galera A gente só tinha Esses 4 Enrichments Aqui 20% de Gold dos monstros Não se aplica a WW 20% de Magic Find Também é ruim Para WW Experience From Kills Esse aqui não conta Em WW E Karmic Enrichment Que é mais 15% de Karmic Carma É uma piada Para WW Porque a gente quase Não ganha karma nenhum Lá em WW Então a Arinaette Resolveu Se a gente vir aqui No NPC De Laurel Em WW A gente vai encontrar Dois Enrichments Para a galera Que quer fazer WW Para a galera Que ama WW A gente pode reconhecer A gente pode reconhecer O NPC do Enrichment Pelo símbolo De Laurel Porque ele é um Laurel Merchant A gente vem aqui Em uma das abas aqui Que eu não sei qual que é E a gente vai achar Ele tem uma aba própria Para Infusions Muito boa Quem não sabe é isso aqui WXP Enrichment Que te dá Mais 10% De WW Experience Qualquer experiência Que você receber em WW Você vai ganhar 10% a mais Isso faz muita diferença Se você tiver subindo o rank E a gente tem WVW Reward Track Enrichment Todos eles Esses dois custam 5 Laurels Mais 125 Badges Que você ganha Matando inimigos Completando objetivos E deles Então galera Se você faz muito WW Eu aconselho altamente Você a comprar O Enrichment Que você precisa Se você tiver farmando Uma Reward Track Pega O Reward Track Enrichment Se você tiver farmando Aquele rank Seu Se você tiver Um rank alto Pega O WW Enrichment Coloca todos Os seus boosters E vai jogar WW Então assim Isso é uma qualidade De vida Assim É uma mudança Para qualidade de vida Muito boa Para quem joga WW E As outras coisas também Que eu tenho que citar Eu não conheço ninguém Que joga no Mac Eu já conheci pessoas Que jogam no Mac Mas Não conheço mais pessoas Que jogam no Mac Porque a pessoa que jogava no Mac Passou a jogar no PC Fizeram alguns Alguns updates também No No jeito como é que O Guild Wars 2 funciona No Mac Então alguns Macs antigos Agora Rodam As telas de carregamento Do jogo Um pouco Se alguém aí Joga no Mac Antigo Pode ajudar um pouco Na velocidade De De carregamento do jogo Bom Por hoje é só E Aquele Aquele recado Que eu falei para vocês Que eu ia dar No final do vídeo É o seguinte Galera Presta bastante atenção Nesse final de semana Do dia 20 de abril Ao dia 23 de abril A gente vai ter um evento especial Em Guild Wars 2 Ok? 20 de abril é sexta-feira Dia 23 de abril é segunda-feira A gente vai ter um evento especial O bônus desse evento vai ser Você vai ter 33% de chance De Pegar mais materiais Quando você estiver minando E o mais importante é Você vai ganhar Experiência dobrada Em todos É... Não Se eu não me engano Não, peraí Para não falar merda Deixa eu olhar aqui Ok Você vai ter experiência dobrada Em dois modos de jogo No PVI E no WW Ok? Então dos dias 20 ao dia 23 de abril Sexta a segunda Você vai ter experiência dobrada No PVI E no WW Vale a pena dizer que O PVI Não se aplica Instância Dungeons Ou atividades Qualquer outro XP Você vai ganhar dobrada Beleza galera? Então assim Dia 20 ao dia 23 de abril galera Comparece aí Open World Comparece aí no WW Faz RAID Faz o que você quiser E você vai ganhar XP dupla galera É isso aí galera Que hora melhor para jogar o jogo? Essa hora Você está com o enrichment de WW E você está com Um bônus de 100% De experiência no WW Eu vou jogar WW pra caramba E você? Vai ou não vai? Me fala aí nos comentários abaixo Eu sou o Auron galera Mais uma vez Obrigado por assistir E até a próxima FUI